Team Duran vs Team LeBron e ESPN. Game Highlights. Aí, ó! Moleque, olha o time do LeBron, cara. Antetokounmpo, Jokic, Curry e LeBron. O ritual lhe repete em Cleveland. Quem era o outro? The Rolling. E ele e o Curry que nasceram na mesma maternidade, né? Pô, o time do LeBron não ficou muito melhor não, mané? Uma pergunta honesta, assim. O time do LeBron não ficou muito melhor não do que o outro? Eu falava, cada uma das escolas começa com 150 mil dólares. Envide, Atu, Viggins, Durant e Treyany. Vamos juntos com o jogo das estrelas, o All-Star Game 2022. MVP da edição do ano passado do All-Star, Jokic. Durant jogou? E quem jogou? Vem o Curry pro arremesso. O primeiro splash da noite é do brinquedinho assassino. Pô, Tatum. Caralho, Treyany. Que isso? Boa resposta. Entrou a bola tripla. Clássica de NB, viu? Sim. Pô, sabe o que eu acho que tinha que ter no All-Star Game? Eu posso falar uma merda fenomenal, tá? Mas se vocês concordarem comigo, eu vou ficar feliz já. Tem a linha de 3, não tem? Não tem a linha de 3 aqui, ó? Pra 3 pontos? Pô, podia ter aqui uma linha de 4 ou de 5 aqui de trás, tá ligado? No All-Star Game. Podia ter, pô, só de nós. Pô, tá bom. Agora tem a linha de 5 aqui atrás. Pra arremessar na casa do caralho. Ia ser maneiro, mano. Ia ser maneirão, papo reto. Só pela resenha, mano. Bota uma linha de 5 aqui, ó. Daqui vale 5, então. Se, pô, você chutar daqui, vale 5. Demar de Rosa, gente. Proveu demais ele, tá? Vocês gostam de assistir o All-Star Game, mano? Vocês curtem assistir o All-Star Game? Souco de entretenimento. Às vezes eu acho um pouco sem emoção, porque ninguém marca, tá ligado? Ok. O Triangue saiu da frente. Bonito. Ah, tinha o Jamoran, pô. O Amorante. Ó o Amorante. Pô, o Amorante joga muito, mano. Cara, ele fez assist também. Cara, o Embiid é muito grande, doidão. Quanto tem de altura o Embiid, hein? Cara, o Curry perdeu o torneio de 3 pontos? Toma. Direto no alvo na bola tripla. O jogo tá empatado, Giovanoni. Que é isso, Embiid? O Jordan jogou? O dó do fã dos Cavaliers. Esse é Zeke Lavin! Fazer uma pergunta pra vocês aí, mano. Eu vi no site da Nike uma camiseta da NBA do Chicago Blues, que é do Zeke Lavin, né? Ele é brabão. Eu queria ter uma do Blues. Mas eu não sei se o Zeke Lavin é muito foda. A camiseta do Blues é muito bonita, tá ligado? É muito, muito bonita. E aí eu queria saber se o que era do Zeke Lavin é maneiro. Ele é franchise player? Pega a do DeRozan? Não tem, só tem a do Zeke Lavin. O site Nike só tem do Zeke Lavin. Não tem a do DeRozan. Caralho! Que boba, Giovanoni! Garland! Espetacular! Dez pontos pro Garland, já segunda bola de três. Porra! O Curry! O veneno da jararaca! Aí você me pergunta, só a Cascavel que faz esse barulhinho? Não! A única jararaca do mundo que faz esse barulho que a Cascavel faz é o Stephen Curry. Quem me informou foi o Washington Souza, renomado zootecnista do Butantan. Um abraço, Washington Souza! Acompanhando sempre a NBA na Yasmin. Ele falou, o Curry é a única jararaca... Pô, o Curry tá maluco. Que isso, Curry? Que alheia é essa? Esse é o Splash! Ele falou, o Splash! Com o brinquedinho assassino! E o Will virou bombardeio! Vem de novo ele! Vai! O Leandro Brunton, mas que foi morar antes, cara. Ah, jararaca! É a certeza que ele tinha em relação ao Stephen Curry. A convicção absoluta do maior arremessador para o maior arremessador de três pontos da história. O Curry é muito foda, não tem como. O Curry é muito foda. O Curry também nasceu no estado de Ohio. Tem intervalo? Eu vi o Kawhi ali atrás com o tio dele, viu? Bombardeio de segundo quarto. De Madero, Zampro e Giannis. Cada vez um passinho mais pra trás. O Jamoran é muito foda. O morangão é muito da hora. Só teria uma camiseta do morango. Que espetáculo, Yang! Já, já, já vai! Já vai, já foi! A NBA e o All-Star Game aqui na ESPN em todo o Brasil. Este é Giannis, o deus grego demolidor, o Zeus, da NBA. Caralho, é por quarto a vitória, velho? É por quarto que os caras estão na vitória agora? Ah, que isso, cara. O Curry não tem graça não, mano. O que porra é essa, cara? Pô, o que é isso, cara? Pô, peraí. Meu deus, cara. Pô, vai tomar no cu, cara. Pô, o que é isso, cara? Pô, não dá, mano. Incendiário no terceiro quarto, 33 pontos. 11 de 15 na bola tripla. Trae Young, Ice-Trey, responde. É a festa, ou, fez a finta. Agora é frontal. Não, não é impossível, é impossível, é impossível. É impossível, é impossível. Moral! É impossível, o cara é impossível. É impossível, mano, o Curry é impossível. Pô, que isso, cara? Olha o Dwayne Wade, mano. Mano, o maluco é inacreditável, pô. 13 de 18, cara. Certo, pô. Cara, é inacreditável, cara. Stephen Curry. Stephen Curry. Intervalo e voltamos. Aqui, ESPN Star Plus. O Esporte passa aqui. Tem marcação sem defesa, mas com ações plásticas, como diriam os Chaves de 55, aí a Tetocompo. The Rose de novo com ele. Não é possível, agora vai pra bandejinha, não. O passo para o Lebron, para o Jokic. Movimentação, a Tetocompo. Girando com ele, com licença, com licença, com licença. Pra matar, pra matar! Quinze bolas de três, hein? Que isso. Cara, é o ignorante. O João Manoli tá perplexo. Isso tá incrédulo. Moleque, o Curry não dá, velho. Apenas um ponto de vantagem. Para o time do Lebron. Tava vendo que marcaram no Twitter aqui. Papai! 20 pra ele. O Tiger Score realmente é maravilhoso. Curry, um embate com o Zé Clavin. Girando. Pô, calma aí. Quem fizer aqui, 163 ganha isso? Dá pra eu entender. Volta, vou voltar. Movimentação, a Tetocompo. Girando com ele, com licença, com licença, com licença. Pra matar, pra matar! Quinze bolas de três, hein? Que isso. Que ignorante. O João Manoli tá perplexo. Está incrédulo. Aí, Dejante Murray. Apenas um ponto de vantagem para o time do Lebron, daí. Que isso, Lebron? O Tiger Score realmente é maravilhoso. Curry, um embate com o Zé Clavin. Girando pro Deus grego demolidor! Numa finta... No final, os caras matam um pouquinho mais, né? Bem pouco, né? Bem pouco. Toma. Quem fizer, leva, hein? É. Talvez, ali, do outro lado, pode morrer também. 1x1, 1x0. De novo, o time do Lebron. Em Cleveland. Com toda a história. Com toda a luta. Tá maluco. O Lebron não dá não, mano. Papai Lebron! Cleveland! Memorável! Histórico! Extraordinário! Extraordinário! Papai Lebron! Muito fora, velho. Lebron, ladrão, roubou meu coração. Vitória do time Lebron! De forma cinematográfica! Ricardo Bugarelli! Que partidaça, né? Muito legal, é muito emblemático. Nós estamos falando de dois caras... Ainda meteu o Fade Away, né? Não é Fade Away? O nome da play. Os três primeiros quartos são individuais. Aí no quarto quarto, são a pontuação dos três primeiros, mais 24, nós é o Pobre Brás. Muito foda. Muito foda, velho. E quem tava ali pra tentar bloquear o Embiid, ó. Como ele queria também, sabia que o Lebron... O Embiidão foi dentro. A bola aqui, realmente espetacular, principalmente o que fez o Curry hoje. E a bolaça do Lebron, decisivo. All-Star, o futebol seria maneiro se tivesse, mas o candidato do futebol seria muito cheio. Mano, seria da hora um ao estádio de futebol, mas ao mesmo tempo, acho que o futebol sem responsabilidade de marcação também... Não sei se fica pior que o basquete, tá ligado? Se pá fica pior, mano, que o basquete. Se os caras jogarem na Vars e o futebol, talvez fique pior que o basquete. Pelo menos é meu palpite aqui, né? Meu palpite é que talvez fique pior, mas talvez também. Tô botando aqui como um... Tô falando um talvez aqui, um talvez, mas tô aqui tranquilo no talvez.